Aí o STF decide o que vai ou não passar. Não precisa mais de ter as três casas, né? Eu acho que aí seria menos imposto aí para o povo pagar. Caso seja o que eu entendi, né? Eu entendi, posso estar enganado, que o STF vai julgar a PL se ela passa ou não. Então, fica uma coisa meio estranha aí, né? Porque tem que passar pela Câmara dos Deputados e aí vai pular uma casa. É igual os Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu lembro quando eu assistia. Para você chegar na outra casa, são 12 casas, né? Pode não ter nada a ver, mas tem, né? Para passar para outra casa, você tem que derrubar o inimigo da primeira casa, da segunda casa e assim os Cavaleiros do Zodíaco, Seiya, Yoga, quem já assistiu vai lembrar aí, iriam passando as casas até que você chegasse no ShareFound. Não tinha como pular uma casa, né? Você tinha que derrotar o inimigo. Já no Brasil, se for o que eu entendi, não vai ter que derrubar mais, né? Você vai ter que somente pular. Só põe um trampolim aqui, pega um impulso e pula diretamente para outro lugar. Tomara que não seja isso. Tomara que eu esteja equivocado no que eu entendi desse vídeo aí, mas é muito perigoso se isso for o que eu estou pensando. Registro falso de vacinação de Bolsonaro em São Paulo. Usa e-mail com o nome de Lula. Ai, é vergonha atrás de vergonha, né? Na verdade, será? Armado não seria, né? Muito difícil isso aí. Seria armado com e-mail com o nome de Lula. Mas pode ter tentado, algum amador ter tentado armar isso daí. E porque amador pode deixar o nome de Lula. Um bolsonarista não ia ter em Lula no e-mail, né? Então pode ter tentado armar algo que mais estranho ainda é a Polícia Federal cair numa patifaria dessa e ir lá buscar o cartão do ex-presidente sem investigação nenhuma, né? Já chegar lá às 5 horas da manhã para pegar um cartão, né? A polícia que já teve papéis aí fundamental na segurança agora vão fortemente armado às 5 horas da manhã para ver se você tomou a picadinha ou não. Nossa! Precisa de uns 500 policiais para fazer uma investigação, não. É uma busca dessa, né? Deve precisar de muita gente porque é algo muito grave, muito perigoso.